Boa, Guilherme. Aí, outro C4. Aí, Guquinha. Boa. Peguei um. Mais um aí, mais um aí. Cuidado com as costas. Pode vir C4 nas suas costas. Tá. Perfeito. Cuidado, cuidado. Puta, Vinicius. Você é fera demais, Vinicius. Vai ter mais um na entrada. Ataque! Sobe ataque! Aquele cara deve ter de selfie. Aquele outro que você... Ah, eu caí, velho. Destinado. Derrubei, derrubei. Ah, mentira. Mas tem mais um, acho. Nossa, velho. Onde ele tá? Ah, não, velho. Mano, quantos caras tinha aí?